Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração Necessita mais de ti, aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus, santos, santas do Senhor. Estarei lendo em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, que diz assim Porque não nos chamou Deus para imundiz, mas para santificação. Capítulo, versos 8 Portanto, quem despreza isso não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Sabemos que do pecado, quando éramos gentios, estávamos no mundo, não conhecíamos a verdade, a sã doutrina. Do pecado fomos gerados, no pecado ali estávamos. Éramos dignos do fogo do inferno, porque estávamos pecando contra Deus. Porque o Senhor, ele nos criou para que nós venhamos a louvá-lo e engrandecê-lo, a adorar o nome santo do Senhor. Por isso que na palavra do Senhor tem uma parte que fala que o Senhor é Espírito. E assim o Senhor procura verdadeiros adoradores que lhe adorem em Espírito e em verdade. O Senhor, ele procura aqueles que verdadeiramente querem um compromisso com ele. Então, o Senhor ali permite daquela pessoa chegar ao conhecimento da verdade. Pois sabemos que só o Senhor pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor, ele vai tocando nos corações para que aquela vida venha a se arrepender. Pois não é nem por força e nem por violência. É pelo toque do Espírito Santo. Nós não podemos fazer ninguém obrigatoriamente querer aceitar ao Senhor, não. A pessoa tem que servir a Cristo por livre e espontânea vontade. Pois foi por amor que o Senhor morreu por todos nós na cruz do Calvário. Eis que o Senhor não fez acepção de pessoas. Mas o Senhor morreu para que todos nós venhamos a ter vida e vida com abundância. Pois a nossa vida aqui, ela é passageira. Hoje estamos vivos, mas o amanhã não sabemos. Mas nós temos que nos alegrar, não pelos espíritos sujeitar a nós, mas pelo nosso nome está no livro da vida. A cada dia temos que nos regozijar na presença do Senhor. Pois as aflições todos nós passamos. Perseguições, pelejas, lutas. Às vezes dificuldade, às vezes não tem dinheiro de comprar uma coisa ou outra. Às vezes está passando uma necessidade ali. Às vezes está passando uma enfermidade. Mas tudo é para a glória de Deus. Pois o Senhor sabe até onde vamos suportar uma luta. O Senhor não dá um fardo mais pesado do que nós podemos suportar. O Senhor, Ele conhece. Nós desde o ventre de nossas mães. Então tudo nós temos que entregar nas mãos do Senhor e descansar. Pois aquele que descansa no Senhor, Ele é vitorioso. Porque Ele tem a fé de saber que o Senhor está ouvindo. De saber que o Senhor está ali ajudando. Pois as pelejas, não é nós que vamos pelejar, mas é o Senhor que peleja por nós. Satanás, Ele é sujeito ao Senhor, a Deus, ao Senhor Jesus. De nós mesmos, o inimigo não tem como ali nos obedecer ou algo do tipo, não. Mas se nós estivermos com Cristo, então sim, o inimigo está sujeito a nós. Não de nós mesmos, mas porque Cristo está em nós. Então sabemos que o Senhor, Ele não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. O Senhor nos tirou do pecado para que nós venhamos a ser servos e servas fiéis a Ele. Servos e servas tementes a Ele. E a santificação, muitos acham, é só a irmã usar uma saia composta, uma saia não apertada, uma saia não curta, uma saia longa, uma saia, assim, não justa. Não é somente as vestias. Não é somente a irmã usar uma blusa, assim, adequada, não vulgar, que cobre ali o seu cotovelo. Não, não é somente isso. Isso é um complemento, é verdade. Mas não é somente as vestias que vai salvar nós. Sabemos que a santificação é o nosso corpo, pois somos templo e morada do Espírito Santo, é verdade. Mas temos que ser santos como o Senhor é santo, pois sem santificação ninguém verá a Deus. A santificação abrange muito mais do que somente vestias. Porque sabemos que a santidade, ela tem que começar de dentro para fora. O que adianta a pessoa por fora estar ali, uma pessoa ali na doutrina, certinho, mas por dentro tem mágoa, raiva, ódio do sermão. Se alguém fizer algo para ti, você quer devolver na mesma moeda, assim como a pessoa fez. E não é assim. Nós temos que amar os nossos inimigos, temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. E nós não devemos fazer igual aos que fazem o mal para nós, mas devemos pagar o mal pelo bem. Ah, mas é tal pessoa, já me magoou muito, já fez muitas coisas erradas. E nós, quantas vezes pecamos, quantas vezes entristecemos o Senhor, o Espírito Santo, e o Senhor tem tocado em nossos corações para que nós venhamos a nos arrepender. Então, venhamos a ter cuidado. Pois assim como o Senhor perdoa nós, o Senhor também fala para nós perdoar o nosso próximo. Pois se nós não perdoarmos o nosso próximo, nós não seremos perdoados por Deus. Isso está na Bíblia. Então, venhamos a ter cuidado com as nossas ações e o que nós estamos fazendo. Pois a salvação é o bem mais importante que o crente pode ter, que o ser humano pode ter. Não venhamos a trocar a salvação por nada deste mundo. Se porventura no teu coração tu tem raiva, mágoa, ódio, peça para que o Senhor Jesus venha lavar o teu coração no sangue dele. Pois só o Senhor pode nos libertar de sentimentos. Às vezes passamos tantas coisas e fica um sentimento ali que não agrada ao Senhor. Então, peça para que o Senhor venha te libertar desse sentimento. Porque pelas mínimas coisas nós vamos ser julgados. Pelas mínimas coisas podemos ser condenados ao fogo do inferno, sim. Pois Deus, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor. Assim como o Senhor não poupou os anjos que pecaram contra Ele, mas os lançou fora. Imagina nós. Se nós continuarmos no pecado, se nós não queremos nos arrepender, Se nós não queremos deixar a iniquidade, Deus, Ele não se agrada do pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O pecado perante as narinas do Senhor fede. Venhamos a ter cuidado. Pois o inimigo nos tempos atuais, Ele tem iludido a muitos a pecar contra Deus. Pois o inimigo tem ali feito que a irmã, que o irmão venha ali trocar a semelhança de Deus, como Deus o criou, para ser semelhante a Satanás. Por quê? Porque a pessoa tem adulterado o seu corpo com coisas que não agradam a Deus. A pessoa tem adulterado o seu corpo, seja nas maquiagens, seja no batom, seja na tatuagem. Porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E assim o Senhor nos fez. Se o seu cabelo é liso, glória a Deus. Se o seu cabelo é cacheado, glória a Deus. Deus, não devemos alisar ou querer encarocolar o cabelo se não for cacheado. Devemos deixar conforme o Senhor nos fez, a sua imagem e semelhança. Pois assim o Senhor se agradou. Assim o Senhor nos formou. Venhamos a ter cuidado, meus irmãos e irmãs. Pois os tempos têm sido abreviados. A volta do Senhor está breve. Muitos estão desapercebidos. Muitos têm dado ouvido a doutrinas de demônios. E não têm dado ouvido a doutrina do Senhor. Não têm dado crédito aos profetas do Senhor. Não têm dado crédito aos servos e servas do Senhor que pregam a sã doutrina. Pois a sã doutrina é o que está na Bíblia. A sã doutrina não é somente véstias, não. Mas a sã doutrina é a santificação de completo. Corpo, alma e espírito é tudo. Devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Em toda a nossa maneira de sermos. De falar. Temos que vigiar o que sai da nossa boca. Pois nos nossos lábios, a nossa boca tem poder de abençoar. Assim como tem poder de amaldiçoar. E eis que o Senhor está atento a tudo o que nós falamos. E ao nosso derredor tem uma nuvem de testemunho. O inimigo está ali para nos acusar. Mas sabemos que se falarmos algo errado, fiel é o Senhor Jesus, o nosso advogado fiel. Para nos perdoar se nós nos arrependermos. Pois se nós não nos arrependermos, não tem como nós termos a salvação. Nós temos que estar sempre ali se humilhando, se arrependendo. Pois como o Senhor vai nos perdoar se nós não nos arrependermos, não confessarmos os nossos pecados. Pois aquele que confesse e deixe, esse encontrará misericórdia. O pecado já é as portas. Mas cada um de nós temos a nossa escolha, o livre-arbítrio. Se nós queremos ir para o pecado. Ou se nós queremos viver em santificação. Sermos santos como o Senhor é santo. Sabemos que o ser humano, ele erra. Somos falhos. Pois não há um ser humano sobre a terra que faça o bem e nunca pegue. Nós somos falhos. Perfeito foi o Senhor Jesus que veio sobre a terra. Nos deixou exemplo. Ele é o próprio Deus. Ele nos deu exemplo de como nós devíamos agir. Como nós devemos agir. Como nós devemos fazer as coisas. Então venhamos a cada dia. A pisar nas pisaduras que o Senhor deixou. A crucificar o nosso eu. Crucificar o nosso querer. A nossa vontade. Para fazer a vontade do Senhor Jesus. Muitos estão deixando as coisas do Senhor de lado. E preocupando somente com as coisas deste mundo. Tudo aqui é passageiro. Lembra-se disso. Às vezes a pessoa pode ter uma casa de morar. Às vezes a pessoa pode ter uma moto. Uma bicicleta. Mas isso não vai te salvar não. Quem te salva é Jesus. Então se preocupa mais com a tua salvação que é eterna. Pois existe o céu e o inferno. E nós temos que estar preocupados a cada dia. Buscarmos. Agradarmos ao Senhor. Buscarmos estar em santidade. Para que nós venhamos a ganhar a vida eterna. Pois aqui o homem é sujeito a cair. A mulher é sujeita a cair. Mas se olharmos somente para o Senhor. E pedirmos para o Senhor vir nos ajudar. O Senhor nos ajuda. Pois se nós olharmos para o irmão. Para a irmã. Nos espelharmos ali no sentido assim. Nós somos falhos. Se nós espelharmos um no outro ali. Nós podemos cair. Nós temos que olhar para Jesus. E pedir para que o Senhor venha nos ajudar. Nos dê a direção. Capítulo 4, versos 8. Diz assim. Portanto, quem despreza isso. Não despreza o homem. Mas sim a Deus. Que nos deu também o seu Espírito Santo. A santidade é algo muito importante. E quem fala. Não, não precisa de santidade. Deus nos ama do jeito que nós somos. Nós estamos no pecado. Fazendo as coisas que não agradam a Deus. Mas Deus nos ama. O Senhor, Ele ama. A cada um de nós. É verdade. Mas Ele não gosta do pecado. Ele não se agrada do pecado. Então, se você fala que a santificação. Não precisa de tudo isso, não. Pode estar da sua maneira. Não tem problema, não. Deus só quer o coração. Não é isso. Deus nos fez corpo, alma e espírito. E Ele quer que nós estivéssemos. Em santificação do corpo, alma e espírito. É muito importante a santificação na vida do crente. Na vida daquele que verdadeiramente quer um compromisso. Tem um compromisso com o Senhor. Mas hoje em dia, poucos querem pregar a verdade. Poucos querem pregar que existe o inferno. O inferno é real. Lá é onde o fogo nunca se apaga. O bicho é onde o bicho nunca morre. Lá onde as almas gritam sem parar. Porque quando estiveram aqui neste mundo. Rejeitaram a palavra do Senhor. Rejeitaram ao Senhor Jesus. Preferiram o pecado. Preferiram as trevas. E não vieram a luz. Então depois, quando morrem. Segue-se o juízo a céu e o inferno. Venhamos a ter cuidado. Pois o dia da manhã não nos pertence. Quantas vezes acham que o Senhor vai ter misericórdia. Que o Senhor vai usar uma pessoa ali no último instante. E não devemos brincar com Deus. Não devemos deixar as coisas parar no último momento. Temos que fazer o certo hoje. Temos que voltar para o Senhor Jesus hoje. Aqueles que estão desviados. Pois o amanhã pode ser tarde demais. Aleluia. Glórias a Deus. Louvada e engrandecida. Seja o nome santo do Senhor. Em Hebreus capítulo 8, versos 12. Diz assim. Porque serei misericordioso. Para com as suas iniquidades. E de seus pecados. E de suas iniquidades. Não me lembrarei mais. Essa palavra quer nos dizer o quê? Que quando nós estamos no pecado. Quando éramos gentios. Nós aceitamos ao Senhor Jesus. E o Senhor nos perdoa. O Senhor não lembra mais os nossos pecados. Que nós cometemos ali. O Senhor joga no mar do esquecimento. E ali somos novas criaturas em Cristo Jesus. E também acontece na vida daqueles que se desviam. Que conhecem a palavra. E vai para o mundo. A partir do momento que a pessoa faz uma nova aliança com o Senhor. Ali um novo compromisso. O Senhor perdoa. O Senhor purifica suas vestes espirituais. Para que você venha ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Pois quem está na prática do pecado. Não vai herdar a Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. Entrará a ex-prostituta. Que deixou suas práticas. E aceitou o Senhor. E hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Sim. Porque ela já não está mais na prática do pecado. Mas ela deixou o pecado. Ela aceitou ao Salvador. Pois quem nos salva é Jesus. O pastor. O missionário. O presbítero. O irmão. O irmão. Não tem poder de nos salvar. Pai não salva filho. Filho não salva pai. Mas quem nos salva é o Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Então venhamos a refletir a cada dia. Venhamos a pensar que nada está perdido. Pois enquanto a vida ainda há esperança. Se você está no mundo do pecado. Se você foi conhecedor da palavra santa do Senhor. Mas hoje você não tem força. Para voltar ao Senhor. Então venha ali se humilhar. Arrependa-te de tudo que tu fizeste. Faça uma nova aliança. Um conserto com o Senhor. Pois o Senhor ele é misericordioso. O Senhor ele ama cada um de nós. A vontade do Senhor é que todos venham ao conhecimento. Ao arrependimento. E venham a voltar-lhes. Para o Senhor. Mas nem todos querem ao Senhor. Não devemos servir ao Senhor por obrigação. Mas é por amor. É por amor que o Senhor morreu. Ali na cruz do Calvário. Por cada um de nós. Então venhamos a servir ao Senhor Jesus por amor. Por amar a Ele. Amar a sã doutrina. Por amar a verdade. Por amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. É por amor. Tudo que formos fazer para o Senhor. Não é ali para se exaltar. Se achar superior, melhor, não. Temos que fazer com humildade. Com sinceridade e por amor. Não por competição. Pois isso desagrada ao Senhor. Então venhamos ter consciência. Do que nós estamos fazendo. Porque tudo que nós fizermos. Nós vamos prestar conta para Deus. Eis que seja bom. Eis que seja mal. Tudo que plantarmos nós vamos colher. Então venhamos refletir. O que nós estamos fazendo. Para que nós venhamos a colher coisas boas. Pois tudo aqui. Que nós passamos não é em vão. Mas é tudo para o nosso crescimento. Aleluias. Santo Jesus Senhor.